Bom dia a todas, bom dia a todos, dando bem-vindos aos que estão nos ajudando, ao Tutomário, nosso procurador, conselheiro Polan, conselheira Dulce. Vamos iniciar nossa sessão com o processo 24.407, com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Obrigado. Da mesma forma, bom dia, conselheira Dulce, nobre procurador Mário Sérgio, colega João. Eu solicito o julgamento dos dois processos em bloco aqui, tratando a resolução 97 do LICOM. Pois não, conselheiro ouço Ministério Público de Contas, conselheira Dulce, pode prosseguir. Os processos da pauta é o 24.407, o 24.386, o primeiro é da Câmara Municipal de Rodrigues Alves e o segundo da Prefeitura Municipal de Mancio Lima. É para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE 97-2015, que é o tratado do LICOM. Em todos foram citados, o Ministério Público também opinou em ambos. É um relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Senhora Presidente, demais conselheiros, senhores presentes. O primeiro caso é o processo 24.407, que eu figurei como procurador, que trata de responsabilização do senhor Saulo Stephenson Vasconcelos Maia, presidente da Câmara de Rodrigues Alves, neste ano, em razão de descumprimento da Resolução 97. A instrução catalogou a falta de registro do pregão número 1 e mais três contratos. Citado o gestor e o pregoeiro, senhor Antônio Francisco da Silva, não houve resposta. Diante desse quadro, e eu não sei se se relaciona este caso com os problemas que o portal do LICOM apresentou, eu concordei com a aplicação de multa aos implicados. No segundo caso, trata de responsabilização do senhor Isaac de Sousa Lima e dos pregoeiros, prefeito de Mancio Lima e dos pregoeiros Alzemir Conceição da Silva e Eliane Costa de Carvalho, pois cumprimenta a Resolução 97. Neste caso, foi inserido de forma intempestiva no portal do LICOM cinco licitações e deixou-se de inserir oito dispensas e dois contratos, descumprindo-se a Resolução 97. Citados os responsáveis, alegaram eles problemas na recepção dos dados. A IGCE é competente, não, acatou os argumentos, mas o colega João Isidro entendeu que, dada a portaria 75 da corte, reconhecendo a existência de problemas técnicos no portal, entendeu que havia plausibilidade nos argumentos expendidos. Neste caso, pediu sua excelência o arquivamento dos autos, são os pareceres. Obrigada, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Presidente, nosso entendimento é o mesmo do nosso procurador. Então, voto na primeira situação pela aplicação de multa, solidariamente aos responsáveis, no valor de R$ 3.570,00, com o fluxo no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38.193, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal. Pela notificação da origem, para que, no prazo máximo de 30 dias, insira as informações com seus respectivos anexos no portal de licitação, sob pena de responsabilidade. Pela notificação da origem, observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento até a resolução 97 de 2015, sob pena de responsabilidade. E, no segundo, constata-se que as informações foram inseridas, intempestivamente, mas sanando as irregularidades apontadas, conforme as folhas 28 a 32, tendo em vista as situações idênticas. Esta corte deixou de aplicar as penalidades de multa quando ocorreu tal situação, também mantendo a mesma linha de entendimento. E, aqui, com substanciado nos pareceres técnico e ministerial, voto pela notificação da origem, no segundo processo, a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento da resolução 97, barra 2015. Nos dois casos, pelo arquivamento usado, é o voto. Obrigada, conselheiro. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos de voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 3.581. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta de 3 a 8, tratando de aposentadorias e reservas remuneradas. Pois não, conselheiro, pode continuar. O processo 3.581 é o senhor Francisco Carneiro de Assis. O processo 14.640 é a Francisca Cavalcante da Silva. O 14.227 é o Antônio Ferreira Lima. 14.612, João Gomes Brasil. O 18.416, Raimunda de Sousa Mendes. E o 18.775, Antônia Pinheiro Ferreira Macedo. Relatórios da 4ª IGCE. O Ministério Público, que opinou nos autos, é um relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado. Segundo a análise de todos os casos, eles ostentam o preenchimento de seus requisitos de legalidade. Nessas condições, concordamos com a análise e propomos o registro de todos eles nesta corte. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. É o mesmo entendimento do parecer ministerial pela legalidade de registro das aposentadorias e encaminhar a cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autovotos. Obrigada, senhor conselheiro. Como vota a conselheira Dulce? Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator. Passamos agora ao processo 24.267 com a palavra a nobre conselheira Dulce Nea Benício de Araújo. Obrigada, excelência. Procurador, doutor Mário Sérgio, conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de processo autônomo aberto após recebimento de ofício encaminhado pela vara do trabalho de Sena Madureira para apurar a infração cometida pelos gestores da Prefeitura de Sena Madureira em razão da contratação da senhora Marivalda de Souza Mendonça em 21 de março de 2011 até 31 de outubro de 2016 na função de auxiliar de serviços gerais e inobservância ao estabelecido na Carta Federal. A DAFO manifestou-se pela citação dos senhores Nilson, Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva sugerindo a aplicação de multa ao último com fundamento na legislação regente bem como a condenação de ambos ao ressarcimento horário do montante de R$ 192,48 relativo a juros e correções monetárias decorrente da ausência de depósito do FGTS. Os responsáveis foram citados e observam seus princípios do contraditório e ampla defesa mas deixaram o seu prazo transcorrer na UBES. Ministério Público de Contas se manifestou por seu iluso procurador do Tomário Sérgio Nery de Oliveira a folha 51 é o relatório. Obrigada, conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Aqui fiscaliza-se a admissão irregular da senhora Marivalda de Souza Mendonça no âmbito do Poder Executivo de Sena Madureira como auxiliar de serviços gerais em diversos recrutamentos de 21 de 3 de 2011 a 21 de 12 de 2013 de 6 de 3 de 2014 a 13 de 2 daquele ano de 13 de 5 de 2015 a 8 de janeiro de 2016 e de 8 de junho de 2016 a 31 de 10 daquele ano. Considerada nula pela Justiça do Trabalho mediante a condenação a verbas de FGTS com acréscimos legais. Tem como responsáveis, segundo a instrução, os senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, que citados não responderam. Desse modo, apesar do pequeno valor apurado como débito, 192 ou dano e 48 centavos, concordamos com a sua imputação e com sectários legais a favor do Herácio de Sena Madureira com base no artigo 54 caput e 103 âmbito da lei complementar 38 sem prejuízo de multa a favor do Estado por conduta inquadrável no inciso 2º do artigo 99 do mesmo diploma e ainda da inabilitação destes pelos votos do plenário necessários para o exercício cargo em comissão ou função de confiança no âmbito de nossa jurisdição a teor do artigo 91 da citada lei orgânica é o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, excelência. Posto isto o voto pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva devolução às cofres do munícipe de Sena Madureira no prazo de 30 dias do valor de R$ 115,75 referente à correção monetária e juros que incidem sobre o FGTS não depositado em razão de contrato de trabalho firmado com a senhora Marivalda de Souza Mendonça no período de sua gestão, janeiro de 2013 e a outubro de 2016 conforme previsão dos artigos 54 e 78 da lei complementar estadual 38 barra 93 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da referida lei condenação do senhor ministro Roberto Ariel de Amida devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias do valor de R$ 76,76 que se referem à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão de contrato firmado com a senhora Marivalda de Souza Mendonça no período de sua gestão que foi março de 2011 a dezembro de 2012 conforme previsão na legislação regente impondo ainda o pagamento da multa no percentual de 100% aplicação de multa do 89, inciso II combinado com o 139, inciso II do regimento interno ao senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor equivalente a R$ 357 a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias e na hipótese de descumprimento sua cobrança deverá ser feita pela via judicial nos termos da legislação regente remessa de cópia do acordo atual prefeito de Sena para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento horário do referido município considerando o dano apurado remessa de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre após formalidade remessa dos autos ao arquivo é o voto neste processo senhora Presidente, senhor Conselheiro Obrigada, Conselheiro como voto o Conselheiro Polanco acompanho o voto essa aí não teve aquela teve teve a devolução ah não tem a devolução, né vai acompanhar só na multa, né só na multa, né então eu também voto com o voto do Conselheiro Polanco nós votamos com a multa junto com a Conselheira Dulce mas sem a restituição daquele valor que é pedido de devolução então por maioria nos termos do voto do Conselheiro Polanco Conselheira Dulce a senhora continua com a palavra agora com o processo 24.383 Obrigada, Excelência trata-se de processo autônomo instaurado por solicitação da DAF comunicação interna de 155 para apurar a conduta do prefeito deputação holandes senhor João Sebastião Flores da Silva com fundamento no artigo 5º da resolução 97 que traz a previsão de aplicação de multa e das demais sanções cabíveis quando constatado descumprimento dos dispositivos daquela resolução especialmente quando não houver arremessa ou se revelar intempestivo ou de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais após a distribuição os autos foram remetidos a DAF com manifestação do Lincoln pela citação do gestor do presidente da comissão de licitação e do pregoeiro senhor José Menezes Cruz e Liberato Ribeiro da Silva Filho pela constatação da não inserção de alguns procedimentos licitatórios e contratos no portal de licitações desta corte e diante do descumprimento da resolução 97 entendendo a área ser cabível a aplicação de multa em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa houve citação de área eletrônica de contas 855 com divulgação em 9 de maio de 2018 tendo apenas o senhor João Sebastião Flores da Silva apresentado defesa e sobre a qual a DAF se manifestou asseverando que houve a inserção intempestiva das licitações realizadas e dos contratos pactuados de modo que entende cabível a aplicação de multa o ministério público de contas em manifestação subscrita por seu ex-procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se pela aplicação de multa é o relatório senhor presidente obrigado e conselheira passo a palavra ao nobre procurador como visto cuida-se do descumprimento da resolução 97 que é o portal de licitações da corte e implicando o senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito de Epitácio Holândia o senhor liberato da Silva filho pregoeiro e José Menezes Cruz presidente da CPL nesse caso constatou-se o não envio de nove contratos e cinco dispensas além do envio intempestivo de três licitações após o chamamento do gestor em sua resposta houve o encaminhamento das informações pendentes ou dos registros pendentes e o colega Sérgio Cunha entendeu que ficou pesado o saneamento visto o descumprimento da referida resolução e razão porque pede multa aos responsáveis com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da curso sem prejuízo de notificação a origem para que observe o cumprimento da norma pertinente é o parecer obrigado senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora disposto estando caracterizada a infração a lei complementar número 101 2000 e a resolução 61 2007 voto pela aplicação de multa aos senhores João Sebastião Flores da Silva José Menezes Cruz e Liberato Ribeiro da Silva solidariamente do valor equivalente a 500 UPF conforme preconizado no artigo 139 segundo do regimento interno desse tribunal que perfaz a quantia de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal notificação dos senhores João Sebastião Flores da Silva José Menezes Cruz e Liberato Ribeiro da Silva para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando-os de que na hipótese desse cumprimento haverá sua cobrança via judicial dos termos da legislação regente bem como para que observe nas próximas edições a resolução 97 de 2015 sobre pena de responsabilidade pela reincidência e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto obrigada obrigada conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco o meu voto como eles resolveram a situação de inserir logo em seguida as informações no LICOM eu não acompanho o entendimento que a aplicação eu só queria lembrar ao conselheiro o conselheiro Ronald Polanco que na reunião que foi realizada em 31 de outubro do ano passado houve a unificação de entendimento das câmaras com relação ao LICOM e no item 3 ele disse que no que tange especificamente a resolução 97 de 2015 a partir de julho de 2016 era aplicada a multa mesmo com o envio com o tempestivo que foi esse caso julho de 2016 julho de 2016 que ele unificou no caso de tanto do não envio quanto do envio em tempestivo então houve a unificação desse entendimento razão pela qual mesmo sendo enviado ao LICOM não retirar a multa mas não era pelo não envio no caso eles mandaram mesmo sendo intempestivo eles enviaram fora do prazo mas mesmo assim a unificação do entendimento das duas câmaras diz que aplica-se a multa a partir de julho de 2016 eu não estou lembrado mas então eu acompanho o seu entendimento eles se tiverem o espaço eles recuperam é então também volto com a decisão da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 3.105 senhora presidente os demais processos são todos de aposentadoria razão pela qual eu solicito autorização para julgamento em bloco pois não conselheira pode continuar processo 3.105 aposentadoria de francisco correia da silva secretaria de extensão agroflorestal e produção familiar processo 14.256 senhor cornélio gomes da veiga da fundação do bem-estar social do acro fundeza processo 15.116 maria de luz de souza oliveira da secretaria de estado de saúde processo 15.873 senhor raimundo da cunha rolin da secretaria de infraestrutura obras públicas e habitação processo 17.662 eliana franca acássio é a aposentadoria dela é voluntária por tempo de contribuição tribunal de justiça do estado acre marlida silva rodrigues é o processo 19.078 no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos da secretaria de estado de saúde processo 21.720 senhora francisca de souza da secretaria de estado de saúde todos os processos foram encaminhados a data mas falta um 22.454 maria julieta ramos de lima também do tribunal de justiça do estado acre em todos os processos houve a manifestação da dafo pela concessão de aposentadoria e manifestação ministerial são os relatórios obrigada conselheira passa a palavra ao novo procurador nossa proposta é de reconhecimento da legalidade das aposentadorias do bloco e o respectivo registro das mesmas nesta corte é o parecer obrigada senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora mesma forma excelência pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesse tribunal de contas de todos os processos aqui apreciados envio de notificação a todos os interessados do teu da decisão encaminhamento de cópias dos processos ao instituto de previdência do estado do Acre para as providências cabíveis e finalmente após a formandade de estilo o arquivamento dos autos são os votos senhora presidente e senhor conselheiro obrigada conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto eu acompanho o voto também da conselheira relatora então por unanimidade nos termos dos votos da companhia da conselheira relatora passamos agora ao processo 24.114 que são processos de minha relatoria trato trato presente de apuração da responsabilidade dos senhores Nilson Roberto Arial de Almeida Vanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza da Silva prefeitos da época do município de Sena Madureira em face da contratação irregular da senhora Alexandra de Figueiredo Costa Barroso na função na função de Margarida e a manutenção no cargo em outras gestões abrangendo o período de 5 de 2 de 2008 a 31 de 12 de 2016 esses feitos sempre se originam a partir de um processo trabalhista é recebido pela presidência do tribunal esse no caso 21 de 8 de 2017 que noticia a declaração de nulidade da contratação da servidora acima citada e a condenação do município a pagamento 681 reais e 26 centavos referente a juros e a correção monetária pelo pagamento em atraso do FGTS o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador doutor João Exílio de Melo Neto pronuncia-se a folha 66 a 70 é o relatório passo a palavra ao nobre procurador obrigado como visto fiscaliza-se o ingresso irregular da senhora Alexandra de Figueiredo Costa Barroso no município de Sena Madureira no período de gestão do senhor Nilson Roberto Larial de Almeida permanecendo na gestão do senhor Vanderlei e Zaire Lopes e Manuel Augusto da Costa e José Raimundo de Souza da Silva análise constatou danos de R$ 255,37 e mais R$ 120,42 respectivamente sobre parcelas de FGTS e salários não recolhidos a época retidos não recolhidos a época própria citados todos os gestores não houve resposta por essa razão em resumo o doutor João Isidro opina pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva a pagar R$ 120,42 decorrente de juros pagos na esfera trabalhista atinente a salários retidos entre outubro e dezembro de 2016 atualizada monetariamente acrescida de juros de mora a partir de 31 de 12 de 2017 sem prejuízo de multa acessória pela condenação dos senhores Nilson Roberto Areal quando ele lei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza ao pagamento pró-rata da quantia R$ 255,37 relativo a dano em decorrente de juros de depósitos atrasados de FGTS sem prejuízo de multa acessória sobre tal valor pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva a pagar multa a sanção com base no item segundo do artigo 89 em razão de sua omissão em desfazer o referido ato ilegal pela declaração de inabilitação dos senhores Nilson Roberto Areal Vanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza para exercício de cargo em comissão função de confiança perante nossa jurisdição com base no artigo 91 da lei orgânica da corte isso se fosse um incidente perante o plenário da corte e cinco pela comunicação do apurado ao douto ministério público estadual tendo em vista o que diz o capítulo do artigo 11 da lei 8429 lei de improbidade administrativa é o parecer Obrigada senhor procurador vou direto ao voto deixo de pedir a devolução do valor de 681 e 26 centavos por entender que o valor é de pequena monta deixo de aplicar a multa aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida que foi a contratação em 2008 então já prescreveu e ao senhor Vanderlei Zaire Lopes setembro de 2009 a dezembro de 2010 tendo em vista também a sua prescrição e aplico multa individualizada ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito à época janeiro de 2013 a dezembro de 2016 com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 3893 no valor de 357 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acro no prazo de 30 dias em face da violação dispositiva constitucional prevista no artigo 37 ciso 3 da constituição de 88 e considerando que não houve prescrição quenal na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23 ciso 3 ciso 3 ciso 2 da lei complementar estadual 3893 após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto como vota o conselheiro Ronald Polanco acompanho o seu voto conselheira Dulce senhora presidente eu acompanho o seu voto na aplicação da multa ao senhor José Raimundo mas acresço a devolução dos valores apurados aos dois gestores acrescido da multa de 100% e remessa ao ministro público com prazo de 30 dias para a devolução dos valores apurados obrigada conselheira então por maioria nos termos do voto da conselheira relatora passamos agora ao processo 13.001 todos esses processos da pauta do 20 ao 25 são aposentadoria que conforme deliberação vou pedir permissão para julgá-los em bloco aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria de Souza Rodrigues em auxiliar operacional de serviços diversos teve o parecer da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima aposentadoria e corpissória do servidor Eliesio Maia Sampaio agente de telecomunicações e eletricidade com o parecer do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria Azele dos Anjos auxiliar operacional de serviços diversos doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia aposentadoria voluntária integral especial do servidor José Lopes da Rocha na secretaria de polícia civil agente de polícia nosso procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça da seu parecer aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Yolanda Ruela Volte auxiliar operacional de serviços diversos na SESACRE aqui nós temos o parecer nosso doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e a última é uma reserva uma reforma reserva remunerada do militar tenente Eduardo José Haddad que passa coronel PM e aqui o feito foi dado parecer pela doutora Ana Helena de Azevedo Lima todos passados pela nossa quarta IGCE cumpri ressaltar que os atos de fixação dos proveitos não ensejaram nenhum pagamento irregular é o relatório passo a palavra ao novo procurador todos os casos estão aptos a registro na corte e é para o que opinamos ante o reconhecimento da legalidade geral dos mesmos é o parecer obrigado doutor Mário então assim sendo voto pela legalidade registro das aposentadorias notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento dessa decisão encaminhamento de cópia do processo do Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhores conselheiros senhora conselheira vota conselheiro Ronald Polanco acompanho seu entendimento conselheira Dulce com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora é o último processo da pauta que é é o relatório resumido esse relatório ele foi um equívoco ele veio para o meu gabinete porque esse prestação de conta de 2017 está com o nosso conselheiro José Augusto mas já foi encaminhado então pediria para retirar de pauta sendo assim a gente termina nossos processos graças a Deus da segunda câmara e passamos as comunicações e passo a palavra ao doutor Mário Sérgio excelência muito obrigado só queria cumprimentar os presentes e nada mais até a próxima obrigada doutor Mário passo a palavra ao nosso conselheiro Ronald Polanco da mesma forma cumprimentar os presentes obrigado pela sessão conselheira Dulce bom dia a todos senhora presidente agradecer a todos que nos acompanham e que nos ajudam a realizar a sessão obrigada então gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram dar o nosso bom dia e convocar outra sessão para dia a hora regimental e que nos ajudaram